E hoje à noite a ressacada vai ferver! Havaí e Concórdia vão bater de frente no jogo de ida da semifinal da Copa Santa Catarina 2023. Quem será que leva a melhor nesse primeiro duelo, hein? O duelo da noite desta terça-feira será entre dois times que fizeram campanhas muito semelhantes. O Havaí se classificou em terceiro colocado, com 14 pontos. Por esse motivo, não vai poder decidir o jogo de volta do mata-mata em casa. Já o Concórdia foi o vice-líder da primeira fase da competição, com 16 pontos. Uma vitória a mais que o Leão. E sim, vai decidir a segunda partida no estádio Domingos Lima, no Oeste Catarinense. Na primeira fase, o confronto no estádio da ressacada, no dia 3 de setembro, o Leão levou a melhor sobre o Galo do Oeste. 1x0, gol de Gaspar. E para o jogo de logo mais, o Mr. Eduardo Barroca já avisou, após a vitória do Havaí contra a Ponte Preta pelo brasileiro da Série B, que o time que enfrentará o Concórdia nesta noite será o que já vinha disputando a Copa Santa Catarina, e será comandado pelo técnico Rafael Larutia. Não, isso sem sombra de dúvidas, porque a gente nem tem tempo para preparar nada para lá, né? Segundo, a gente precisa entender que a gente ainda não resolveu o nosso problema na Série B. Porque, matematicamente, a gente não resolveu, se a Tombense ganhar do Sampaio Corrê, está tudo, a Chapecoense ganhar do CRB, está tudo embolado novamente, a gente conseguiu uma vantagem importante, conseguiu colocar uma vantagem diante de um adversário direto, depois, na próxima rodada, vai ter Tombense e Ponte Preta, eles vão se enfrentar, mas, matematicamente, a gente ainda não resolveu o nosso problema. Então tá dito, professor, Havaí e Concórdia se enfrentam logo mais às 8 horas da noite no estádio da Ressacada. E aí, torcedor, qual o seu palpite para esse jogo de ida da semifinal da Copa Santa Catarina?